Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Geopolítico Simulator 4 aqui no canal do Aki, mas presentei vocês comigo, nós estamos tentando vencer aqui a pandemia, né galera, vamos até olhar nossos estoques aqui, a nossa curvinha começou a aparecer aqui, o que não é um maravilhoso, né, nós não gostaríamos disso, vamos ver como é que estamos de teste, tem teste aí, tem bastante teste, tem teste para 33 meses pelo menos, máscaras, vamos ver como é que está aqui de máscara, máscara, tem testes aí, tem máscara para bastantes semanas aí também, máscara cirúrgica, como é que está? Tem bastante, está tranquilo, por enquanto nós estamos sossegados, né galera, está de boa, como é que está o leite UTI? Leite UTI não está boa não, está boa não, já tem 25% ocupado e a coisa está aumentando, daqui a pouco nós vamos ter que começar a travar, né, a estabelecer alguns lockdowns, hein, então o que eu vou fazer aqui já, galera, talvez na parte de trabalho aqui, na parte do COVID, nós já deveríamos começar a regulamentar coisas aqui, tá, regulamentar a atividade, nós queremos os protocolos sanitários, né, o teletrabalho, que é o recomendado, em particular nós vamos somente nas regiões com alta contaminação inicialmente, isso aqui já vai ter um impacto negativo na nossa economia, bem negativo, vocês vão ver agora que a gente começou a crescer, né galera, agora que a gente começou a crescer, mas enfim, a vida, com tudo eu tenho que fazer isso aqui, porque senão a coisa vai ficar feia, tá, então deixa aquilo ali passar, uma das coisas que eu estava olhando aqui, que eu posso reajustar algumas coisas aqui no orçamento do trabalho, galera, salvo engano, deixa eu tentar reajustar aqui de novo, só um segundo, beleza, nós estamos tirando duas estrelinhas aqui da verificação dos pagamentos recebidos por desempregados e realocando em outros setores, dá uma economia aqui de 800 milhões, já é alguma coisa na balança, não é muita coisa, mas já é alguma coisa, outra coisa que nós vamos fazer aqui, novamente na parte da previdência, né, aqui da saúde, tem algumas coisinhas que ainda dá pra mexer, mais uma relocação aqui, galera, tirar um reembolso de tratamento hospitalar e de medicação, nós estamos colocando aqui na higienização de manutenção de instalações, medicina do trabalho e também um ponto aqui, esse ponto aqui eu nem precisaria colocar ele na real, vamos deixar só assim, eu acho que tá, tá bom, aqui eu não deixo, uma bela economia aí, né, economizamos ali 6 bilhões, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na parte de pesquisa pesquisa e vou novamente colocar mais um pouquinho aqui na pesquisa, né, galera, mais dois pontos ali, 700 milhões, ok? Ok, indústria talvez, 2.4, um pouquinho menos talvez, ok? 1.5 aqui, tá ótimo, já tô feliz com isso aí, na parte da educação, como é que a gente tá de profissionais aqui? Tá tranquilo, vamos alocar um pouquinho mais de profissionais aqui na educação, mais um custo aqui, mais que vai ser coberto pela nossa economia lá na parte de ciência. Galera, isso aqui tá me preocupando, tá? Isso aqui é um, a gente tá perdendo muito dinheiro aqui, muito dinheiro, vamos ver se a gente segura, ok? Subimos a nossa aprovação, o ataque cibernético tá atrapalhando infinito e vamos ver o que o cara da Romênia quer com a gente, o que que foi? Organização Mundial do... What? Contrasto com a regra da Organização Mundial do Comércio, assim, tenho o dever de informar que sua exclusão da Organização Mundial do Comércio foi votada... Why? O que que eu fiz demais? Que cara agressivo! What? Why? Qual o problema? Tá bom. Iris, olha, iris. Todos os diotas, o que que foi? O que serve? Virar um lixo, chutaria a bunda, esses imbecis, o meu cargo, meu próprio país... Tá bom, tamo junto. É nóis. Obrigado. Você foi eleito, graças ao discurso, mas ações manterá como chefe do estado. O país aguarda a sua iniciativa, você comanda esse navio. Cara, tá bom, vamos lá, vai. Vamos acabar com essas coiseiras aqui. Adiciona reforço policial. Pronto. Adiciona aí. Adiciona reforço policial aqui também. Uau, aqui definitivamente a gente precisa de reforço policial. E também adiciona, inclusive, soldados em pontos estratégicos. Pronto, ok. E ali a força daquela greve ali tá bem alta. Vamos ver o que que vai rolar. Revolta em Brasília, eu tô vendo. Não sei porquê. Consequências econômicas orçamentárias e restrição ao comércio. Cara, a gente precisa fazer isso. Desculpa, mas vai ser bom. Ataque cibernético, retorno ao normal. Perdemos só um pouquinho de dinheiro quando é assim, né? 5,58 bilhões, né? Quase nada. Tá susto. A galera tá tomando conta de tudo. Tomando conta de tudo. Vamos colocar aqui também, implantar soldados em locais estratégicos. Tranquilo. Deixa a galera fazer. Planta aí, pô. Pronto, ok. Obrigado. Problemas em Brasília. Reforços a caminho. Daqui a pouco esses negócios param. Eu espero. O que que tá rolando? Decreto entra em vigor hoje. Tranquilo. Isso não vai dar? O que que não vai dar? Deveria reconsiderar as ações. Não, tá tranquilo. Relaxa. 10 agentes presos lá na China. A gente tá fazendo um treinamento de ser preso lá na China, que é uma coisa, viu? Barricadas em Aracaju. Você precisa proteger o emprego? Tô tentando. Problemas em Brasília. Os reforços chegaram. Beleza. O que que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui na parte do trabalho, aliás, no Covid, tá? E auxílio aos mais vulneráveis, nós vamos colocar aqui 50 dólares pra cada um. Isso dá cerca aí de 250 reais, né? Vamos colocar 100, vai. Vamos colocar 100. Isso aqui tem um custo, né? Mas a gente precisa fazer isso aí pra galera não parar de consumir, né? Nosso PIB aqui tá caindo, né? Nosso balanço de gasto ali também caiu, felizmente. Os reforços chegaram. Boa. Barricadas erguidas. E vamos esperar isso aqui acontecer. Uau, isso aqui já diminuiu um monte. Intervenção militar, renda, desemprego. Só a coisa acontecendo ali. O que que tá rolando, meu querido? Ministro das Relações Exteriores. Só no Brasil não é... Não, relaxa. Ô. Tá, sussa, meu querido. Vamos marcar uma reunião aqui. A gente conversa. Fica tranquilo. Você não precisa, não, tá? Você não precisa, não. Relaxa. Ok, fizemos um decreto aqui de ajuda para os mais vulneráveis. Vamos ver se vai ser o suficiente. Como é que tá isso aqui? Aqui praticamente já não tem ninguém lá. Como é que tá aqui? Tá bem mais equilibrado agora, né? Eu não preciso fazer muita coisa aqui. Vamos tentar aparecer na TV. E ver se isso aqui vai melhorar. Ah, minha reputação tá meio baixa. Talvez não vai fazer sentido nenhum, mas tudo bem. Oh, crap. Um cara morreu. Não. Não foi legal minha aparição. E agora nosso amigo aqui, o que foi? Vim de mãos vazias. Eu queria vê-lo para apresentar o presente de contrato econômico. Vamos ver o que você tá querendo. Tá querendo comprar o quê, meu querido? Cara, seu preço de compra é bem melhor. Carne suína. Tá bom. Eu vendo, tá? Eu vendo. Vamos vender aqui para um preço melhor, né? Eu vendo abaixo ainda o tanto que você quer. Só que para um preço melhor. Beleza? Assinou o acordo. É nóis. Toma um café militar aí. Um café militar. Toma um cafezinho aí. Confronto. A galera resolveu partir para cima. A galera parou de lutar aqui, hein? Tranquilo. Vamos ver quando que isso aqui vai parar de uma vez por todas, né? Associação Direito das Mulheres. Vamos conversar com ela. Vamos ver se ela fala bem da gente em público. Porque a minha reputação tá caindo por conta dessas revoltas, né? Yeeey. Reuniãozinha com o meu ministro. Cafezinho. Taça de champanhe. É nóis. Você tá bem? Legal. Anima o cara. Pronto. Tchau. Fizemos nossa parte, né, galera? Ok, galera. Marquei reunião com os líderes aqui dos negócios. Primeiro é reunião com essa mulher aqui. Que vou pedir pra ela falar bem de mim. Deveria me orgulhar de você. E que tal você falar bem de mim em público? Thank you. Tchau. Veio a Hermione. Tá me congratulando. Vamos tentar reunir com ela também. Também dar um pouquinho ali de opinião. O que que tá rolando? O ministro do trabalho está convalescendo. Oh, no! Não! Ou não, peraí. Isso é ruim. Vamos aqui no gabinete. E... Cadê o cara do trabalho? Estão vendo? A agitação aqui de Brasília acabou, galera. Vamos ver se a gente consegue agora acabar com essa agitação aqui, né? Reunião com a Hermione. Cafezinho. Tamo junto. Champanhezinha. É nóis. Você é encantadora. Ok. Ah, você é inspiração pras mulheres. Pronto. Tchau. Isso aqui vai me dar um pouquinho de reputação por causa da reunião com uma pessoa mundialmente conhecida, tá? Encontro internacional. Exatamente isso. Ah, o que aconteceu? Libertação dos manifestantes do Partido Democrata Liberal. Perfeito. Thank you. A galera ainda tá aqui, né? O equilíbrio tá bem melhor pra mim, né? Vamos ver se a gente ainda consegue dar uma segurada aqui. Pode fazer melhor. Sempre, né? Mesmo que a sua economia está entre elas. Sempre. Sempre. Tá, eu não consigo fechar então. Pronto. Fechamos. Vamos aqui no orçamento. Vamos ver como é que tá essa balança aqui, galera. Tá, meu gasto começou a dar uma equilibrada e agora a minha receita tá caindo. Isso aqui não é o mundo ideal, né? Nem perto. Todas as nossas mudanças aí não adiantou em nada. Como é que tá a dívida? A dívida começou a subir de novo, né? Isso não é bom. Vamos ver o empréstimo aqui. As agências. Ainda tão cotando bem a gente. Cara, cadê o cara? Por que que eu não consegui reduzir a taxa lá com o cara da França? Ô, reúne aqui comigo, pô. Tá zoando? Reúne aí. Galera, nós temos uma taxa de contaminação aqui do Covid bem abaixo, tá vendo? Bem baixa. E ela tá caindo, inclusive. Isso aqui é maravilhoso. Desde que a gente decretou o lockdown, né? Na verdade, isso é bom. Tá machucando bastante nossa economia, mas tá dando uma segurada ali na taxa de contaminação, que é ótimo. Número de casos ativos. A gente tem muitos casos, né? 145 mil casos. É muita coisa. Nós temos 11 mil mortos, que é muita coisa também. O crescimento aqui tá em 1,56. Acho que a gente tá dando uma segurada aqui na parte do Covid. Vamos dar uma olhada aqui. Por enquanto, nós não temos as vacinas ainda. Eu acho que as vacinas só aparecem no próximo ano, tá? Então, isso aqui, por enquanto, tá tranquilo. A porcentagem de ocupação me preocupa. Vamos construir mais um hospital aqui. Dessa vez, eu vou fazer um hospital por aqui. Uai, tem mais uma revolta aqui. Nem sabia disso. Vamos tentar fazer um hospital. Ah, por que raio de motivo eu não consigo fazer um hospital aqui? Posição incorreta? Como assim? Tá no mapa. Ah, tem... Ah, tem... Ah, por que... What? Não, pera. Eu não quero... What? Não. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vem aqui. Saúde e previdência. Covid. Hospital temporário. Posiciona. Pronto. Vamos posicionar esse hospital por aqui, né? Perto da... Desse monte... De cidade aqui. Faz aí. Pronto. Campanha do exército. Vamos fazer uma aqui em Goiás. Eu tenho que clicar, né? Oh, crap. Fala sério. Fala sério. Ok, galera. Fizemos mais um hospital ali. E agora vamos ver o que tá rolando aqui em São Paulo. Democrático e Direito. Ei, hein? Adiciona reforça policial. E implanta soldados em locais estratégicos. Eu não quero acabar com a revolta na força, tá? Eu prefiro não fazer... Cara, aqui de novo, em Brasília. Fala sério. Reforço policial. Pontos estratégicos. Ponto. Ok. O que que tá rolando aqui? Revoltas, né? Revolta. Mudança de jogador. O que é? Senhor presidente, Leonardo tornou-se inútil, insuportável e raramente dá o trabalho de ir nas reuniões do cabinete. Ainda curti, não? Se vira aí, cara. Problemas em Brasília. Ocupação. Praça ocupada. Praça ocupada. O que que eu não atendi aqui? Você, o que que foi? Seus homens abriram fogo. Não! Eu não pedi isso. Não! Enquanto isso, a agência de classificação classificando a gente. China, possível desmantelamento. Vamos lá. Opa! No Amapá nós temos problemas, né? A gente já vai lidar com isso. Problemas em Brasília. Galera atirou e matou. Enquanto isso, minha reputação tá indo pro espaço. Oh God! Vamos lá. Saúde e previdência. Vamos aqui na parte de transferência de paciente. Não é de Goiás. É do... É do... Onde era? Amapá, né? Amapá. Vamos transferir lá pra São Paulo. Que lá aguenta. Tá? Vamos transferir tudo que tiver. Transfere tudo, hein? Pronto. Só vai. Thank you very much. Transferimos 30 pacientes pra outro lugar. Legal. Possível desmantelamento na Alemanha. E as rebeliões continuam, galera. As rebeliões continuam, tá? 6% da população aqui. 0,99% aqui. Uau! Uau! Ainda teve combates aqui. Isso não tá legal, não. Apesar do equilíbrio do poder. E aqui... 0,23%. Vou tentar segurar mais um pouquinho, mas se a coisa não rolar, eu vou começar a acabar a força mesmo com essas rebeliões, galera. É a vida, né? China. Desmantelamento parcial da organização. Boa. Isso me dá um pouquinho de opinião, né? Nesse tempo onde a opinião tá foda. Ok. Vamos ver o que tá rolando. Unidade de tratamento intensivo em Amapá estão perigosamente cheias. Tá bom. Então, Amapá tá meio complicado. A gente vai ter que dar um jeito lá. Inundação que ele fala de rádio, vandalismo, repartições fiscais. Não é legal. Os membros da organização terrorista ameaçam turistas em São Paulo. Deus do céu. Tudo de bom acontecendo nesse momento, né? Tá. Nós temos que vir aqui no Amapá e construir urgentemente um setor de saúde aqui. Tá? Um leito. Vamos construir aqui. Vamos posicionar. Posiciona aqui. Posiciona aí. Vamos. Perfeito. Posiciona aí. Boa. Pronto. Posiciona lá. Além disso, na parte aqui, na saúde aqui mesmo, vamos transferir mais um pouco do Amapá agora lá para o Rio de Janeiro. Cara, mas não tá lotado. Tá zoando, pô. Não tem nem impaciente ali. Porra, meu. É uma coisa errada, né? Ok. E, galera, eu vou ter que acabar com essas rebeliões aqui, tá? Eu não sei se vocês se lembram como que faz isso. Eu tenho que clicar aqui, entrar na cidade e colocar esses caras para, de fato, prender esses caras. E é a vida. Vocês dois acabem com as barricadas. Basicamente, só tem aquela rebelião ali. Só. Perfeito. Vamos sair. Aqui em Aracaju, vamos dar uma olhada também. Como é que tá rolando. Aqui já tem mais gente, né? Ali tá pior. O pior é que eu nem tenho tanto policial. Aqui eu tenho mais... O guarda. Eu tenho exército aqui. Exército não é legal. Exatamente o que eu gostaria. Deixa eu trazer esse cara pra cá. Venha pra cá. Pronto. E você, por favor, venha pra cá. E esse policial também venha pra cá. Vamos tentar lidar com aquela rebelião ali rapidinho. Tem policial aqui? Aparentemente tem. Não muitos, mas alguns. Vem pra cá. Estão se movimentando? Então, perfeito, quer? E agora aqui embaixo. Vamos entrar aqui também. Aqui só tem esse cara aqui fazendo zoeira. Então, tira a zoeira aí e... Boa. Ok. Prendendo um rebelde. Uau. A briga ali tá feia. Pronto. Presos com sucesso. E agora tem esse aqui. Vamos dar uma olhada lá. Esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Mas tudo bem. Ok. Consegui lidar com todas as rebeliões. Por favor, parem. Tá? Isso aqui tava em 50. Vocês baixaram pra 30 de novo. Japão desenvolveu internet de 1 giga. E aí? Mulher aqui pra falar bem de mim. Champanhezinha. Encantadora. Orgulhado do seu líder. Fala bem de mim. E por enquanto é isso. Let's go! Ok, galera? Voltamos a diminuir aqui os gastos públicos, né? E começamos a aumentar de novo as receitas do Estado. Maravilhoso. É isso que nós queremos, né? Pra melhorar aqui nossas finanças. E provavelmente eu vou tentar mais algumas medidas aqui, tá? Dessa vez na educação. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Libertação do manifestante. Tamo junto. O que que tá rolando? Dados de tratamento intensivo no Amapá estão completamente lotados. Eu não sei como. Mas de alguma forma tá lotado. Tá? Mesmo quando a gente vai na transferência aqui. E vai mandar pra algum lugar, por exemplo. Lá pro Distrito Federal. Não tem ninguém aqui. Praticamente oito pessoas, tá bom? Manda pra lá. Vamos fazer esse transporte. Vamos ver se a gente dá uma aliviada lá, né, galera? E agora vamos aqui na parte de novo de educação. E deixa eu fazer uma reforma aqui. Galera, eu vou ser um pouquinho agressivo aqui. Talvez dê ruim, tá? Então, economia de 14 bilhões aqui. Com algumas realocações. Felizmente se eu colocar aqui, isso aqui é bem caro, né? Era economia de 8. Não. Deixa assim mesmo por enquanto. 14 bilhões. Bem agressivo. Bem agressivo. Agora eu vou colocar formação técnica no máximo. Isso aqui ainda me dá 9 bilhões de economia. Um pouquinho mais de formação científica. Isso aqui me dá 4. Isso aqui me dá 7. Beleza. Formação médica. Perfeito. Estou feliz com isso aqui. Mexi na balança o suficiente. Tentei aumentar ali. Vamos ver se vai rolar. Ok. Não mexeu muito aqui, né? Na nossa popularidade. Mas nosso orçamento federal agradece, né? Caiu para 868 ali nosso gasto. Melhorou ainda mais. Vamos lá, galera. Estamos indo. Vamos lá, galera. Hora de aplicar os protocolos sanitários um pouco mais rígidos aqui. E adaptar isso para cada setor da economia, né? Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente para a gente. Seção da atividade econômica. Isso aqui ainda não, né? Mas é bom descer aqui um pouquinho mais. Ou talvez colocar teletrabalho no país inteiro também. Não seria ruim. Fazendo isso. É, a gente vai fazer isso. Isso aqui. Oh, lá vem mais rebeliões. Oh, no. Mas tudo bem. A gente precisa fazer isso porque o nível de contaminação está bem alto, galera. A gente está subindo aqui no nível de contaminação. Eu estou começando a ficar um pouco preocupado. Na verdade, não. Mentira, né? Está caindo. Não, então volta. Eu estava brincando. Espera aí. Eu me arrependo. Trabalho. Regulamento. Cancela. Cancela. Cancela aí. É nóis. Pronto. Cancelamos, né? Perfeito. Menos mal. Invertação dos manifestantes do Grupo Democrático. Perfeito. Como é que está a UTI? O problema foi a UTI, galera. A UTI aqui que está complicada. UTI está em 50%. Ok. Está tranquilo. A gente está segurando, né? Acre de novo está com problema. Vamos pegar lá. Não tem problema não. Vamos para lá. Transferência de paciente. Ah, não. Agora é Acre, né? Antes era Amapá. Ok. Amapá. Vamos transferir lá para o Rio de Janeiro. Transfere tudo. Transfere mais. Transfere mais que está pouco. Transfere tudo. Pronto. Antes que a galera morre lá. E pronto. Dá uma aliviada lá. Ok, galera. Olha o enorme problema aqui, né? É impossível tratar o fluxo de pacientes. Então, precisaremos deixar os piores casos aí. Sobrecarregados exaustos. Médicos nos disseram que tiveram que começar a selecionar pacientes. Ontem, eu tive que escolher entre tratar um paciente cardíaco de 55 anos e uma mulher de 55. Estamos sacrificando pacientes com base na sua expectativa de melhora. Isso é um absurdo. Vai contra todos os valores que queremos representar quando nos tornamos médicos, né? Galera, isso aqui é complicado, tá? Porque realmente não tem muito que eu possa fazer. Em particular, a gente já está com bastante orçamento aqui. Vamos tentar aumentar a quantidade de médicos, talvez. Passar isso aqui para... Tá bom. A gente vai fazer esse gasto aqui, tá, galera? Esse gasto aqui me faz, na minha cabeça, faz sentido. Talvez a gente diminua um pouquinho o salário, só para dar uma contrabalanceada. Né? E vamos lá. Vamos ver se isso aqui dá uma segurada. Transferimos os pacientes lá do Acre, né? Então, beleza. A galera ficou feliz aqui do meu investimento. Tranquilo. E vamos segurando aqui essa parte do Covid, né? Maravilha, galera. Nossa economia está crescendo aqui. A gente está com uma balança de 810 bilhões de receitas, tá? Os gastos têm diminuído. Não na velocidade que gostaríamos, mas têm diminuído. Está lá em 869 bilhões. Então, a diferença já caiu ali para a casa dos 59 bilhões, né? Lembrando que a gente tinha mais de 100. Já cortamos pela metade em apenas seis meses de trabalho. A coisa está indo devagar, né? Repetidas faltas de energia e instalação. CO2 na direção errada. Curso de ciências naturais. Estão lotadas no país. Está tudo lotado, é isso? Tá, isso é ruim, né, galera? Uou! Insano. Insano. Vamos posicionar mais um hospital de campanha aqui. Vamos posicionar... Estou com algum estado selecionado? Estou. Para variar, estou, né? Então, deixa eu fazer isso aqui de novo. Eu vou posicionar mais... Dá para fechar, por favor? Thank you very much. Vamos clicar aqui em São Paulo. E vamos posicionar mais um hospital. Porque a coisa está feia. Agora, tudo estourou do nada, né? 99% de ocupação. Estava em 50%. Eu tinha acabado de olhar. Eu tinha acabado de olhar. Vamos construir um hospital de campanha aqui. Do exército. Constrói aí. Pronto. Perfeito. Isso aqui não tem muito que a gente possa fazer. Deixa eu dar uma revisada aqui rapidinho. Tá, galera. Isso aqui... Assim, por mais que eu não queira... Infelizmente, significa que na parte do trabalho... A gente precisa... Esperar agora para regulamentar isso aqui de novo, né? Lá no dia 18 do 7. Tomara que não bugue. Por favor, não bugue. Por favor, não bugue. O Brasil está em um índice de morte bem alto aqui já, né? Infelizmente, não tão pequeno quanto as outras nações aqui. Os Estados Unidos também estão em um índice não muito legal. E a Bélgica está em um índice gigantesco aqui. Vamos esperar aparecer o dia... Que dia que eu posso? Regulamentar de novo? Dia 18. Eu espero que isso aqui não bugue. Vamos lá. Opa, vamos dar uma olhada aqui. Emissão de 4,73 bilhões de dívida. Legal. Não foi tanta dívida assim. Demonstriou uma grande determinação. Estamos juntos. Vem cá falar de mim em público, por favor. Thank you very much. Ok, galera. Chamei o credor aqui da Arábia Saudita que tem... Que emprestou uma grana para a gente. Ofereceu um cafezinho. Estamos juntos. Champanhe? É nóis. Está radiante. Seu país é maravilhoso. Beleza. Redução de dívida. Vamos reduzir aqui em... Vamos oferecer aqui, galera. 5,8. Será que a gente consegue? Beleza. Já é alguma coisa? Já estou feliz. É isso. Ok? Números positivos o quê? Na unidade de tratamento. Boa. Finalmente possui uns leitos... Sei lá. Isso aí está variando, né? Você negou a minha redução de dívida? Não. O processo se mereceu há um ano atrás. Nós gostaríamos de fazê-lo. Isso foi espanhol. Para a nossa economia, novamente pé. Ao invés de escolher o caminho mais fácil... Vai me esclachar ainda, pô. Reino dos Estados Unidos. Ok. Aceita. Vamos lá tentar desmanter lá. Nós temos mais algumas reuniões aqui para redução de dívida. Lotou de novo. Galera, uma das coisas que nós podemos fazer aqui também... Que eu acabei esquecendo de fazer... É ir diminuindo aqui devagarzinho, tá? A nossa força militar. A gente não precisa de tantos assim. Os comodos eu gosto dele, mas a quantidade de soldados a gente pode ir diminuindo, tá? Isso aqui dá uma economia de 24 milhões. Então vamos fazendo devagarzinho aqui, sem espancar muita gente aqui. O índice de emprego aparentemente está tranquilo. E nosso orçamento está subindo os gastos, né? Subindo muito os gastos por algum motivo que eu ainda não entendi o porquê. Eu não fiz gastos nenhum. Já a receita também está subindo, mas não acompanhando a mesma velocidade. O que é ruim, tá? Fica de olho nisso aqui. Nosso crescimento foi de novo, de 4,97. Maravilhoso. Estamos crescendo. A gente de desemprego trimestral caiu para 8%. Era 10, né? O cara não gostou do que eu fiz. A gente vai parar, dar uma segurada. Sentiu a redução do desemprego. Tamo junto. Opa! Temos uma descoberta científica. Vamos lá. O que foi? Agradecimentos oficiais, secretários de relações exteriores. O governo está satisfeito? Realizado o país com o mesmo califado jihadista. Beleza. Vou pausar aqui, galera. Sistemas biônicos de implantes externo. Nós fomos os primeiros. Yay! Então, nós não vamos patentear, certo? Beleza. Vou ser finalmente números positivos. Mas, se não me engano, não estava tão positivo assim, certo? 0,91. Tá bom. A gente está diminuindo sem fazer lockdown pesado. Ok. Eu seguro. Eu tanco isso aí. Galera, de novo eu vou fazer uma relocação de recursos aqui. Tirar uma estrelinha aqui na renovação e manutenção. Vamos aqui para a parte do salário. Vamos colocar um pouquinho mais de formação agrícola. Um pouquinho mais de educação geral. Uou, muito caro. Deixa isso para lá. Um pouquinho mais de formação científica. Já não estou tão feliz. Formação médica, talvez. Tá bom. Alfabetização. Ai. Tá bom. Ok. Pronto. É isso. E galera, nossa aprovação foi lá embaixo. Não era exatamente o que eu queria fazer, né? Porque eu acabei esquecendo de colocar um pouquinho aqui, galera. Se eu coloco esse pouquinho aqui, a galera já ia ficar feliz. Mas já foi, né? Estourei minha aprovação. Um descrédito para sua família. Oh, não. E lá vem, né? Lá vem. A velha e boa rebelião. Adiciono reforço. Soldados em locais estratégicos. E vamos lá para dentro. Galera, a rebelião aqui está pesada, viu? Tentando lidar com ela aqui, mas está complicado o negócio. E aí, galera? Descobrimos tendo comunicações. Desejo patentear? Desejo porque não fomos o primeiro, né? Então, perfeito. Aceita, hein? Galera, essa rebelião aqui está complicadíssima de cuidar. Esses caras armados aqui são muito difíceis. Então, vamos tentar lidar com isso aqui urgentemente. Porque a coisa está feia, galera. Está bem feia. Inclusive, nossa popularidade está lá embaixo. Saindo disso aqui, a gente já vai ter que fazer alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos começar a colocar todo mundo para correr. Eu deveria ter feito isso, talvez, desde o início. Perfeito. Faltou um lá embaixo. Por favor, vai lá embaixo. Faz ele correr também. E é nóis. Acho que isso é o suficiente. Perfeito. Ok. Minha popularidade está lá embaixo. Eu realmente vou ter que cuidar disso aqui. Problemas em Brasília. Ok. Já pode desenvolver o hiperloop. Tranquilo. Militares atiram em mato. Tranquilo. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. O próximo episódio vai ser bem desafiador. Essa movimentação aqui não foi das melhores. E eu realmente tenho que recuperar a minha reputação aqui. Senão, o negócio vai ficar muito feio. Tá bom, galera? Espero vê-los em breve. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.